E aí, Egu, moleque doido? Aí, Otário, posta na parede, o terror voltou Esse aí é o DJ Maxx, Relíquia da Gelíquia Locari, ela fica triste, ela forte no pique da fronze Os amigos que te pegam e vai te botar hoje Bate a erói que ela vem soltinha, tacando pra frente, peinando pra trás Bate a erói que ela vem soltinha, tacando pra frente, peinando pra trás Bate a erói que ela vem soltinha, tacando pra frente, peinando pra trás Bate a erói que ela vem soltinha, tacando pra frente, peinando pra trás É a onda do caô, é a moda do momento As malucas tão pedindo a dança do acasalamento É só ficar atrás dela, sequenciadão no talento É só ficar atrás dela, sequenciadão no talento Pau fora, pau dentro, pau fora, pau dentro As novingues tão pedindo a dança do acasalamento Pau fora, pau dentro, pau fora, pau dentro As novingues tão pedindo a dança do acasalamento Pau fora, pau dentro, pau fora, pau dentro As novingues tão pedindo a dança do acasalamento Bate a erói que ela vem soltinha, tacando pra frente, peinando pra trás Bate a erói que ela vem soltinha, tacando pra frente, peinando pra trás Bate a erói que ela vem soltinha, tacando pra frente, peinando pra trás Bate a erói que ela vem soltinha, tacando pra frente, peinando pra trás Bate a erói que ela vem soltinha, tacando pra frente, peinando pra trás Bate a erói que ela vem soltinha, tacando pra frente, peinando pra trás Bate a erói que ela vem soltinha, tacando pra frente, peinando pra trás Bate a erói que ela vem soltinha, tacando pra frente, peinando pra trás Bate a erói que ela vem soltinha, tacando pra frente, peinando pra trás É a onda do caô, é a moda do momento As malucas tão pedindo a dança do acasalamento É só ficar atrás dela, sequenciadão no talento Pau fora, pau dentro, pau fora, pau dentro As novingues tão pedindo a dança do acasalamento Pau fora, pau dentro, pau fora, pau dentro As novingues tão pedindo a dança do acasalamento Pau fora, pau dentro, pau fora, pau dentro As novingues tão pedindo a dança do acasalamento Bate a erói que ela vem soltinha, tacando pra frente, peinando pra trás